Como qualificar as universidades públicas e cooperar para a integração internacional além da inserção social? Foi para refletir sobre isso que a UFSM recebeu um grupo de profissionais com grande experiência e atuação mundial. Nos dias 8, 9 e 10 de abril, eles representaram 36 instituições na primeira reunião anual de assessores da UGM, Associação de Universidades Grupo Montevideo. O evento recebeu delegados de diversos países da América do Sul para discutir iniciativas que melhorem os programas de intercâmbio, como, por exemplo, a reforma das grades curriculares, para que o aproveitamento de disciplinas dos intercambistas seja mais efetivo. Hoje pretendemos, como resultado, um conjunto de consejos ao Conselho de Rectores, um conjunto de propostas ao Conselho de Rectores, aos efeitos de que o Conselho de Rectores possa tomar resoluções sobre os programas de mobilidade acadêmica, sobre os programas como a Jornada de Jóvenes Investigadores da UGM, ou os programas de relacionamento com a sociedade, ou os programas vinculados à extensão universitária, à ciência, tecnologia e inovação, ao pós-grado, enfim, e muitos outros. Isto, para nós, é motivo de muita satisfação, porque vem ao encontro, desde a sua origem, a criação desta universidade pelo Dr. José Baleira da Rocha, já tinha como preceito básico de sustentabilidade da universidade, e era exatamente a internacionalização. A AUGM é uma associação universitária internacional que engloba 38 instituições federais da América do Sul. A participação neste grupo viabiliza a promoção de intercâmbios e outras ações que beneficiam toda a comunidade acadêmica da UFSM. No último ano, 24 estudantes realizaram mobilidade através da associação. O Lucas foi um deles, e garante que a experiência vale a pena. Eu fui para a Cidade Leste, no Paraguai, e fiquei um semestre lá. Bom, a SAI, desde o começo, se mostrou sempre disponível para qualquer tipo de informação, sempre acessíveis, e tanto no próprio site, fornece muitas informações, e na AUGM também. No próprio site, tu vai buscando, meio que por tua conta, tu vai buscando as informações necessárias, e que caminho seguir, que documento conseguir, com quem falar. Eu sou um Lucas antes do intercâmbio, um Lucas depois do intercâmbio. Eu mudei a minha maneira de ver o mundo, de ver as outras pessoas, assim. E o que me motivou foi justamente esse crescimento, buscar o crescimento profissional, que tu encontra, querendo ou não, praticando aulas, outras técnicas, na minha área das rurais, no caso, e também o crescimento pessoal, né? A Secretaria de Apoio Internacional, a SAI, é um órgão ligado ao gabinete do reitor, e ela possui algumas peculiaridades importantíssimas, e eu considero estratégicas para a nossa universidade. Por exemplo, o Programa de Mobilidade de Alunos de Graduação e Pós-Graduação. Recebemos muitos alunos da América do Sul, enviamos muitos alunos para as universidades-membros da UGM, e da mesma maneira também temos o Programa de Escala Docente. Escala Docente permite que os nossos pesquisadores, professores aqui da universidade, passem alguns períodos diversos, períodos variáveis, nas universidades partícipes da UGM, e também recebendo pesquisadores. Esse intercâmbio, essa simbiose, ela permite uma maior qualificação das atividades desenvolvidas. Sempre que você se abre para outros grupos de pesquisa, outros núcleos que envolvem ciência, tecnologia, inovação, você ganha em qualidade. A participação na UGM representa um dos principais vínculos da instituição, Mas também existem outras iniciativas desenvolvidas pela Secretaria de Apoio Internacional, a SAI, para projetar a universidade no exterior. Atualmente, além da UGM, a universidade mantém vínculo com mais de 130 programas de mobilidade. E em 2018, recebeu 31 alunos e enviou 140 acadêmicos para fora do país. 29 docentes e 8 técnicos administrativos da UFSM também realizaram mobilidade. Qual o fim principal disso? Melhorar a qualidade do ensino, desenvolvimento tecnológico, inovação e internacionalização. Nós temos intercâmbio e acordos de cooperação com universidades de todo o mundo. Temos principalmente na Europa, Estados Unidos, inclusive na Austrália. Em praticamente todos os continentes nós temos e estamos expandindo. Tem que aproveitar enquanto ainda tem essas oportunidades. E a Universidade Federal daqui de Santa Maria tem vários convênios legais, tem vários intercâmbios legais. E tem que aproveitar. A minha dica é para que vá e eu garanto que não vamos se arrepender.